Ela quando a baixa encaixa, ela nem fala mama Muito fingida, tipo santa, conta na cama Ela é malvada, tenta olhar pra mim Não aguenta, já não encara Chuva e tá sem tiro, quando desce De repente para Quando faço in, ela grita Gosta, tá na cara Dou-lhe mais um jean, mexe tanto Quase parto a cama Olá, 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 olá Quarenta, noventa minutos, quer água Agora que fanta, quer levantar Quer pro para que profuta